Fala galera, aqui é o Fernando Moto e mais um vídeo. Estamos aqui com o Alex da CenterMoto, piloto profissional, mecânico, mexe na parte elétrica. O cara é sinistro, meu irmão. E a moto agora, minha nova aquisição está aqui, confirmada. S1000R da BMW. Valeu, agora eu vou botar o capacete e vamos partir para o primeiro rolé, galera. Olha o Red agora, Fernando na cabeça. É isso aí, galera. Até daqui a pouco. Não vou desligar. Se liga aí no vídeo. Não. Vale, Alex. Não, que diga até aí. Obrigado, Alex. Valeu pela lembrança, garoto. Obrigado aí. Aí é o seguinte, galera. Chegou essa moto aqui na loja, né? Para vender. E aí, o cara que vendeu, eu não conheço ele. Caraca, como é que liga aqui? Ih, já vou começar apagando o mico nesse vídeo. Ué, cadê o botão de ligar? Porra, não tem. Caraca, meu irmão. BMW é tecnologia, cara. Ué. Ô, Henrique, onde é que liga aqui, cara? Estou fazendo o vídeo e já estou apagando o meu primeiro mico aqui, cara. Onde é que liga esse negócio aqui, cara? Ponto morto. Tá. Ponto morto. Aqui, ó. Ah, apertei aí. Ah, é porque o botão é mais durinho. É. Eu apertei. Beleza, valeu, Henrique. Obrigado pela lembrança. Tá filmando aqui, Henrique. Chefe da equipe Center Moto. Meu irmão, única equipe do Rio de Janeiro de moto velocidade, moto 1000 GP e por aí vai. Valeu, Fernando. Valeu? Abração, Henrique. Obrigado pela lembrança aí. Valeu, cara. Abração aí, cara. Eu. Então, assim, galera. Seguinte, galera. Pô, é uma coisa já de cara que eu achei. Os botões da BMW são bem duros. Eu achava até que era aqui. Tanto que eu botei a mão, macho. Valeu, Henrique. Mas é... Qual é a parada? Os botões são bem... Eu achei já o botão bem diferente. De moto naked, galera. Caraca. Deixa eu ver o freio. É engraçado, cara. A ciclística da naked não tem nada a ver com a esportiva. Meu irmão, a moto tá só. Tá praticamente uma só no cano. Eles fizeram uma modificação na moto. Tiraram o catalisador. Tiraram tudo e fizeram um diretão só no cano. Botaram o escapamento original, na verdade. Só que aquela marmita, aquelas coisas que tem embaixo, sabe? Da moto, eles cortaram ali na Center Moto. E fizeram o escapamento personalizado. Cortaram e tiraram o abafador. Tiraram a porra toda, entendeu? E botou a moto diretona, motor, só no cano aqui, galera. É só isso que eu falo pra vocês aí. Então, ó. Essa moto aqui tem um acelerador eletrônico. É uma coisa que eu não tô acostumado. Dá um pouco de delay. Uma pequena... Uma mínima demora, né? É um pouco diferente, né? Agora o freio bem bom, cara. O freio bem bom mesmo. Já não acelerei. Forte, óbvio. Vocês viram. Mas já dá pra ver que o freio é bem justo. Ponto positivo. Outra coisa, botão bem duro. Os botões são duros. Já meti no Dynamic Pro. Olha aqui, galera. Vou até as camas pra perto, tá entendendo? Dynamic Pro é o modo mais potente da moto. É o modo... É o modo Track Day, galera. Resumindo. Suspensão mais dura. Tudo já esquema Pro. Esquema profissional. Suspensão mais dura. A potência máxima. Controle de tração mínimo. Eu já botei no modo mais foda da moto logo pra... Pra eu sentir qual é. Senti essa... Senti a criança aqui, galera. O ABS, ele fica menos atuante. É isso aí, galera. Aqui... Aqui é o modo sinistro, meu irmão. Botei logo no modo... Botei logo no modo sinistro. Aqui empina que é uma beleza. Então é isso aí. Já imaginou. Sai já no grau. 15... Ó, a moto tá com 15.343 km rodados. A minha X10 tava com 17.000. Então tá um... É, foi um pau a pau. Não, eu fiz uma troca pau a pau. As X10 com essa aqui. Ninguém acabou que vendeu moto nenhuma, entendeu? O camarada lá, que eu não conheço, na verdade. Isso aí foi feito através da Center Moto. Ele queria uma X10. Ele queria evoluir pra corrida, né? Pra track day. Então a moto... As X10 é melhor. E eu queria pegar uma... Queria vender, né? As X10. E essa aqui é a mais vendável, com certeza, do que as X10. E a moto também, mas pro dia a dia, né, galera? A posição, ela é menos cansativa. Vou ter que pegar... Vamos pegar um aterro, cara. Pelo amor de Deus. Tem que pelo menos dar uma aceleradinha pra ver qual é. Caraca, meu irmão. É a canhão, hein? E detalhe, galera. Posição, meu irmão. Ergonomia da moto maravilhosa. As motos extremamente... A moto extremamente ajustada. Ah, tô vendo aqui o negócio aqui. Tá. Essa moto aqui tem quick shifter, mas só pra... Ela tem quick shifter só pra subir de marcha, não tem pra descer. Ela tem embreagem deslizante, que é a embreagem que você pode reduzir marcha. Sai reduzindo antes da curva, que a moto não dá um trancão e não te joga pra fora. Não dá merda com a moto. Ela tem quatro modos de pilotagem, né? Tem modo urbano, modo chuva, modo dinâmico, que seria o modo, assim, urbano, mas um urbano forte. Pra quem quer andar forte, mas um modo urbano. E o modo dynamic pro, que é o modo que eu tô. Que é o modo pra track day, galera. Que é o modo que a moto fica mais foda na potência e mais arisca, entendeu? Que é logo botei de cara, logo pra sentir a parada, meu irmão. E vou dosando na mão, galera. É o que eu sempre falei. Eu gosto de botar logo no... Pra sentir a potência logo e dane-se, meu irmão. Também, assim, tô vindo das X10, né? É... A gente fala assim, as X10 é mais potente, entendeu? Então, porra, botar aqui no modo dynamic pro, dynamic pro, no inglês. Beleza, tá tranquilo, entendeu? Caraca, meu irmão. Agora, eu tô usando o primeiro a embreagem, tá? Mas agora já vou começar a usar o... O famoso... O quick shifter é engraçado, sabe o quê? O hábito... A gente que não tem quick shifter, não tá acostumado a usar o quick shifter, foi a parada. Que nem aconteceu agora. A gente desacelera pra engatar a marcha, né? E com o quick shifter não precisa. Você acelera... Sem tirar a mão do acelerador e manda o quick shifter, né, cara? Então, isso é um bicho, né, cara? Olha lá. É, galera. Tá vendo? Ah, moleque. Ó, isso aí é pra vocês verem. Eu passei aqui o quick shifter, tá? Da terceira pra quarta marcha. Não sei se vocês viram no painel. E não teve nada de estouro. Pá, pá. Não tem isso, cara. Eu tô aqui com a moto, acabei de utilizar o quick shifter. Duas vezes. O barulho é... É imperceptível, galera. Caraca, a marcha... A distância entre uma marcha e outra, subida e descendo, é mínima. É papo de, sei lá, um, dois centímetros. É muito raro. É muito perto. É muito diferente. Caraca. Olha, caraca, meu irmão. É um foguete essa parada, meu irmão. Caraca, meu irmão. Eu vou parar o vídeo pra continuar, senão vai ficar muito longo, valeu? Primeira impressão. Depois eu faço o vídeo da primeira impressão, valeu? Valeu, galera. Um abraço pra todo mundo falando moto. Fui!